O governo avaliou que do conjunto de empresas que venceu o leilão, a maioria tem fragilidades que colocam em risco o cumprimento do contrato. A fragilidade é uma empresa não ter capacidade financeira de operar um volume financeiro desse tamanho. A gente tem que conhecer a capacidade, é dinheiro público que tem que ser tratado com maior responsabilidade. Tem empresas idôneas e com capacidade de executar a entrega neste leilão que ocorreu, mas tem outras que a gente tem dúvida da sua capacidade. Com a anulação do leilão para a compra de 263 mil toneladas de arroz importado, o governo vai agora revisar os mecanismos para a realização de uma nova licitação. A ideia é garantir que as empresas participantes tenham condições de cumprir uma operação deste porte. Nós vamos ter a participação da AGU nos ajudando a aperfeiçoar esse mecanismo de leilões. Como disse, hoje são representadas pelas bolsas de mercadorias e somente depois da ata que tu fica sabendo quem são as empresas que essas bolsas representaram. Nós queremos ver mecanismos aí que a gente possa dizer com clareza. As empresas que participaram, que deram lance, que venceram, elas têm capacidade de honrar esse compromisso. A gente não pode, de forma alguma, colocar dinheiro público se tiver qualquer fragilidade ou dúvida de um processo como esse. É por isso a decisão de anular esse leilão e proceder um novo, quem sabe, em outros modos. A decisão de compra emergencial de arroz pela Conab foi tomada para garantir o abastecimento do país após o desastre climático que afetou o Rio Grande do Sul entre abril e maio. O Estado produz mais de 70% do arroz consumido nacionalmente. Ainda segundo o governo, o Brasil produz 10 milhões e meio de toneladas do cereal e consome 11 milhões de toneladas por ano. A margem apertada contribui para que qualquer perda na safra afete os preços ao consumidor. Nós vamos proceder a um novo leilão. Não haverá recuo dessa decisão. O presidente Lula quer que o arroz e os demais alimentos possam estar na mesa do povo brasileiro, num preço justo, que caiba no salário do povo brasileiro.